Nós estamos agora efetivando aquilo que nós prometemos à nossa população de Piuí. Demos início hoje ao processo de terraplanagem de algumas ruas do bairro Vila Grini. O ano passado nós já realizamos obras de infraestrutura, foi motivo aqui também de entrevista na Onda Oeste, que foi a drenagem pluvial de ruas antigas e crônicas de reivindicação da nossa população que não tinham estrutura adequada. Então fizemos o passo a passo, a drenagem pluvial. Esse ano nós já colocamos a iluminação pública de LED naquele local e agora nós assinamos um contrato, uma ordem de serviço, autorizando a execução da pavimentação primária das ruas do bairro Vila Grini. O que significa pavimentação primária? É uma pavimentação feita em pedra, é um calçamento de pedra. Em que sentido? Por que colocar pedra e não asfalto? Feito um estudo daquele local, do tipo de solo e terreno que nós temos naquele bairro, viu-se que é melhor nós colocarmos o calçamento de pedra para fazer uma base para num futuro, que eu não sei dizer quando, se tiver algum prefeito para frente, quiser colocar o asfalto, ele faz um asfalto que chama Rapa Rapa. Ele faz o asfalto por cima de uma base que já está feita. Eu tenho a certeza que vai melhorar muito a estética, a acessibilidade, a locomoção de todos os moradores daquele local do Vila Grini e, logicamente, de toda a nossa população. É um efeito histórico para a cidade de Piuí. Com certeza, diminuindo aí a poeira, e quando chove o barro para os moradores do bairro, isso aí é muito importante, não é, doutor? Com certeza. A valorização dos lotes, a valorização dos imóveis, e as pessoas que moram naquele local estão, assim, muito satisfeitas. Eu escuto muito a população, ando muito pela nossa cidade, isso é a função de prefeito, e dizer que várias e várias pessoas comentam. Nossa, quanto tempo nós estávamos esquecidos e agora está sendo feito aquilo que é do nosso direito, que é a moradia de qualidade, uma moradia mais digna. Então, é isso que a administração nossa está fazendo por aquela população, pela população de Piuí, a pavimentação primária de todas as ruas do bairro Vila Grini. Eu prometi na minha campanha e estou cumprindo que aquela localidade, até o final do meu mandato, não terá nenhuma rua de terra. Só quero aqui dar mais uma informação, que ontem eu estive em contato com a empresa vencedora da licitação da troca das lâmpadas de LED. Nós iremos trocar mais 1.112 lâmpadas de LED no município de Piuí. A empresa chama Zagonel, é a fábrica das lâmpadas que fica em Curitiba. Os braços que vão ser trocados já se encontram no pátio da prefeitura, lá no setor de transporte. Essa semana ou no máximo semana que vem, as lâmpadas estão chegando. Creio que em torno de um mês e meio, 45 a 60 dias, então um mês e meio a dois meses, nós já estarámos com essas lâmpadas todas trocadas. Todas as praças de Piuí terão lâmpadas de LED. As ruas principais da cidade, vou citar exemplo, Armando Viotti, Santo Antônio, que hoje não tem lâmpada de LED, todas vão ser trocadas por lâmpada de LED. E também o bairro Estrela Branca, o loteamento Estrela Branca, na saída para São Roque. O bairro Cruzeiro, ali no parque de exposição. Também Vila Grini e Totonha Tumé serão todos trocados por lâmpada de LED. Quando ocorrer toda essa troca, nós iremos ter em Piuí 42% de lâmpada de LED instalada em nossa cidade. Com isso, reduzindo o valor que nós pagamos na nossa conta de energia que a Prefeitura paga, porque a lâmpada de LED é economicamente mais vantajosa. E a decorrer, e também disponibilidade financeira, eu pretendo trocar o máximo de lâmpada de LED até o final do meu mandato em 2024. Obrigado. Obrigado.